Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês sobre metas e planejamento para o ano novo. Eu sou muito suspeita para falar porque eu amo essa época de fim de ano, de reflexão, de pensar no que aconteceu no seu ano, de planejar o próximo ano, as coisas que você quer realizar. Eu sempre fui de fazer essas listas de fim de ano e eu tenho visto aí alguns vídeos de algumas pessoas aqui no YouTube contando as metas, se elas foram realizadas ou não e aí eu parei para pensar, gente, eu podia muito compartilhar a minha maneira de fazer esse planejamento porque ao longo desses anos aí eu fui ganhando um pouco de experiência e eu aprendi uma maneira que me faz ser mais produtiva, que me faz alcançar mais metas, que me faz ter mais foco durante o ano e eu iria adorar compartilhar isso com vocês para que vocês possam fazer a mesma coisa, que vocês possam planejar metas de vocês e realizar elas também, o maior número possível delas. Então foi isso que eu fiz, eu vim aqui compartilhar com vocês o documento que eu criei, é um mini e-book, não sei nem se a gente pode chamar de e-book, mas eu estou chamando, que você pode baixar e imprimir, é esse daqui. Ele está preto e branco, sem graça, a capa dele é tão linda, mas é porque eu estava sem tinta colorida. Enfim, foi assim mesmo, mas você pode baixar, é de graça, imprimir e fazer o planejamento de vocês. Eu vou passar o passo a passo aqui e explicar tudinho para vocês, então o link para baixar está no blog, eu vou deixar aqui ou aqui em cima, você pode clicar lá para baixar, é de graça e eu espero muito que vocês aproveitem. O legal desse e-book é que você pode botar ele junto no seu planner, na sua agenda, levar com você assim, no bolsinho da planner, ou se você está usando aquele DIY de agenda que eu ensinei aqui no canal, você pode furar e botar no seu fichário junto da sua agenda e levar com você. Esse planejamento é legal de estar junto da sua agenda ou do que você usa para acompanhar o ano, fazer a sua programação dos dias da semana e tal. É legal para estar sempre voltando assim e olhando, ah, falta fazer isso, porque eu vou explicar, vocês vão ver o que tem aqui dentro. E outra coisa também, eu fiz questão de fazer ele bem clean, assim, praticamente preto e branco, para que vocês possam decorar do jeito que vocês quiserem, porque essa coisa de botar no papel as metas é uma coisa até bastante pessoal, assim, e você faz assim do seu jeitinho, sabe? Tem gente que gosta clean, tem gente que gosta de botar adesivinho, não sei o que, então você pode enfeitar do jeito que você quiser, porque ele é uma coisa para você. Bom, então vamos lá começar que eu vou mostrar para vocês o que tem aqui nesse e-book. Aqui a gente tem a capa, tem um pouquinho da apresentação do e-book, e aí a gente começa com essa página que fala o que rolou em 2015. Aqui é um espaço cheio de linhas que você vai poder usar para escrever como se fosse uma carta para você, para você mesmo, né, contando o que aconteceu em 2015. Então o que rolou em 2015? Você vai contar os sucessos, as vitórias, os fracassos, os desafios, as superações, qualquer coisa que vier na sua cabeça. Aí depois a gente tem o que eu espero para 2016. Também eu gosto de fazer essa parte em forma de carta, e eu vou escrevendo também o que vem na cabeça. Então aqui são esses desejos imediatos, que quando a gente pensa, quando você pensar assim no ano que vem, tipo 2016, 2016, como você se imagina em 2016? E aí você escreve tudo que vem na sua cabeça, de qualquer área, de áreas assim que eu digo em questões espirituais, de amor, de família, de social, de amigos, enfim. Qualquer coisa que vem na sua cabeça você põe para representar então os seus desejos para 2016. A próxima página, ela é um espaço livre para você transformar essa sua cartinha que você acabou de escrever em imagens. Eu já assisti TED Talks, eu não me lembro o nome agora, se eu encontrar, eu linko ele aqui embaixo, super vale a pena. E além desse TED Talks, eu já vi alguns estudos também, inclusive na faculdade, de que quando você põe as suas metas, os seus sonhos em imagens, eles se realizam mais facilmente. Então a ideia aqui é botar os seus desejos para 2016 em forma de imagem. Você pode desenhar você mesmo, você pode encontrar recortes em revistas, você pode imprimir imagens da internet, o que você quiser. E você vai montar um painel mesmo do seu ano de 2016. Então as imagens vão representar tudo aquilo que você espera para 2016 para você. Essa página, inclusive, eu recomendo que você imprima ela solta, porque se você quiser, você pode até pregar na parede do seu quarto para você se lembrar sempre, estar sempre olhando ali. Aí a gente vai para a parte dos objetivos. Nessa parte, eu quis dividir nesses quadradinhos as áreas que geralmente eu faço para mim. Então aqui, o primeiro quadradinho é o pessoal. Na verdade, esse aqui eu recomendo que você risque pessoal e escreva o seu nome, porque eu faço isso, eu uso Luísa. Só que como eu sei que nem todas as pessoas que me assistem e vão baixar o ebook se chamam Luísa, eu gostei pessoal, mas eu recomendo que você risque e escreva seu nome em cima, porque esse é o pedacinho que você vai escrever os seus objetivos, tudo que está relacionado com você e somente você. É uma coisa para você, entendeu? Então qualquer coisa que seja relacionada, que seja feita 100% para você, vai ser nesse quadradinho. E aí tem os seus objetivos em questão de emocional, espiritual, social, amor, família. Eu botei também profissional, financeiro, intelectual. Nessa parte de intelectual, eu gosto de fazer um curso, ou aprender uma nova língua. Coisas que trabalham a nossa mente, conhecimento, assim, sabe? Conhecimento que você quer adquirir em 2016. Saúde, que inclui o físico. Sonhos e servir. Eu botei um quadradinho especial para sonhos, porque às vezes, assim, a gente tem sonhos que não se limitam em um ano. Tipo, no ano seguinte você vai realizar esse sonho e tal. Às vezes é um sonho que precisa de muito trabalho, daqui a três anos, cinco anos. Então, aqui você já está pensando lá na frente naquele seu sonho, mas que existem objetivos que você pode cumprir agora para chegar lá na frente e alcançar esse sonho, entendeu? Então está aqui o quadradinho dos sonhos. Então, aqui são objetivos que você quer alcançar. Aqui eu não quero que você pense em nada muito específico. São objetivos, tipo, aprender uma nova língua, ou fazer o curso de edição de vídeo, ou então ler mais. Coisas assim, sabe? Porque eu não quero que fique muito específico. Eu quero mesmo que você jogue, assim, os seus objetivos para você ter uma ideia. É tipo o macro que depois a gente vai ir diminuindo, entendeu? Bom, depois dos seus objetivos, então, a gente vem para as metas. A diferença entre objetivos e metas é essa questão do específico. As metas você vai deixar o mais específico possível. Então, por exemplo, se o seu objetivo é aprender uma nova língua, ou começar a fazer francês, aí a sua meta vai ser se matricular no curso de francês tal, se você já souber o curso, você já põe que é bem específico. Então, se matricular no curso de francês tal, até fevereiro de 2016. Então, a gente tem o específico, que é o curso de francês, ou é o curso na cultura francesa, e a data limite, que é até fevereiro de 2016, que geralmente é quando começam as aulas assim, né? Esse é um exemplo, mas você vai pegar todos os seus objetivos que você botou nos quadrantes, nos quadradinhos da folha anterior, e você vai transformar esses objetivos em metas, em frases específicas, com datas limite. Assim, fica mais fácil para o nosso cérebro entender, e para a gente também se motivar, porque tem uma data limite ali, sempre batendo na nossa cabeça, ó, tá chegando julho, e você, nananã, entendeu? Essas coisas assim. Eu sou uma louca que faz isso, eu não sei. Mas, enfim, essa área, então, ficou para você especificar as suas metas de acordo com os objetivos que você quer alcançar no ano. A próxima parte é você visualizar essas suas metas ao longo do ano. Isso fez toda a diferença para mim, essa é a parte que mais me ajudou a ser produtiva e a conseguir alcançar mais as minhas metas. Por quê? Porque uma coisa é você escrever lá várias coisas, nananã, nananã, que nem a gente fez as metas. E aí, qual a diferença? A diferença é que aqui nessa folha, você tem o seu ano aberto. Você está enxergando todos os 12 meses. Então, tem de janeiro a dezembro, em branco. Você vai simplesmente botar as suas metas dentro dos meses. Então, por exemplo, se você disse que vai se matricular até fevereiro, você vai botar aqui no quadradinho de fevereiro, matrícula do francês. Se você falou que vai emagrecer 10 quilos até julho, em julho você vai botar menos 10 quilos. Isso aqui também eu recomendo que você imprima sol, avulso. Essa aqui você pode e deve pendurar na parede do seu quarto também, porque assim, você visualiza tudo. Você está visualizando o ano inteiro. É como se você estivesse enxergando, assim, o seu ano inteiro e o que você tem que cumprir em cada mês. Isso vai te ajudar a correr atrás das coisas, sabe? Porque você vai estar olhando ali, ai, o mês está chegando, eu preciso fazer isso. Eu ainda não fiz isso. Eu tenho que ligar para me matricular, entendeu? Essas coisas. Essa parte, para mim, é a parte que mais fez diferença na realização das minhas metas. Então, é muito importante. Por último, a gente vai transformar as metas em ações. Eu espero que esse vídeo não esteja ficando meio chato, assim, a aula de administração e planejamento. Mas, enfim. A gente vai transformar em ações essas metas. Porque, então tá, a gente tem lá... Eu vou me matricular no cursinho da cultura francesa até fevereiro. Você vai dizer quais ações você precisa para chegar na matrícula. Então, por exemplo, eu tenho que ligar lá para perguntar quanto que é. Eu tenho que separar o dinheiro ou eu tenho que me matricular até o dia tal. Então, ações. São três exemplos de ações que você pode fazer em prol daquela meta, entendeu? Para ajudar na realização. Então, essa é a maneira, assim, juntando tudo isso, é a maneira que eu encontrei que mais me faz ser produtiva e realizar as metas do meu ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mim, sonho nenhum se realiza sem planejamento. E eu nunca deixo de sonhar. Então, planejamento, para mim, é tudo. Fazer essas listas... Eu fico tão feliz nessas listas. Porque é como se eu estivesse dando o primeiro passo para realizar os meus sonhos e os objetivos que eu quero alcançar. Então, eu fico muito feliz fazendo isso e fico mais feliz ainda de poder compartilhar com vocês. Porque eu espero muito que vocês aproveitem, experimentem essa técnica e me contem se deu certo, se vocês gostaram, se vocês acham que eu poderia acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa. Se você também tem alguns segredinhos que te ajudam a ser mais produtivo e alcançar as metas durante o ano, me conta aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo para mim. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agora em dezembro a programação é especial. São três vídeos por semana. Segunda, quinta e domingo. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos porque eu espero ver vocês aqui no próximo. Muito obrigada por assistir. Tchau!